O que é isso? Essa não Ai, a coisa tá feia, tá feia O que você fez? Esvaziei a piscina Ela não tá aqui Mas como é que ela conseguiu sair? Vamos, vai, vai São vocês Vocês duas quase me mataram de susto Eu achei que fosse aquele homem com aquela máquina de sugar horrível Eu fui jogada pra fora Como é que chegou aqui? Eu usei isso São os meus próprios pés E dá só uma olhada Não é uma graça Ah, muito mesmo Ih, eu posso me sentar nela Tem que sair daqui, vem Não pode ser vista Tem que dar sua camiseta pra ela Não O meu maiô é repelente de homens E se a gente vir o Raymond? É o seu maiô ou ela pelada? Vai Não olhem Não olhem Ai Não Não é assim Não, coloque os braços aí Coloque os braços por dentro Ah, não Não é assim Nossa Ficou incrível É o mesmo Eu não entendo como podem dormir aqui quando dá pra pular Eu podia fazer isso o dia inteiro Tchau